Tenho certeza que você conhece alguém que não gosta de gastar dinheiro, famoso pão duro, mão fechada, muquirana. Serena, volta aqui, maquenga. Maquenga, irmão. Aqui já é o maquenga. Bom, e com as celebridades não é diferente, né? Por isso nós separamos algumas estrelas que não gostam de gastar o dinheirinho suado. Verdade, verdade. Ó, alguns são muito ricos, mas mesmo assim não saem comendo dinheiro igual o Nego do Borel, porque o Nego do Borel, vocês viram ele comendo dinheiro, né, gente? Esbanjando. Nós vamos começar com uma que é muito rica, mas também é bastante controladora. Financeiramente ela se controla. A gente já falou disso aqui, a Anitta, gente. A Anitta sabe no que ela gasta. Ela é famosa aí por aproveitar a vida viajando por vários lugares do mundo e também se hospedando em Utah e Chiquérrimos, mas muitos não sabem que ela tem um controle enorme sobre o que gasta. Ela pensa antes de gastar. Faz permulta, gasta consciente, né? Quem lidera tá no nível da Anitta, né? Inclusive diz que agora, com o passar do tempo e da fama, aprendeu as pessoas que devem conviver com ela em cada momento. É, e ela falou que ela não chegou onde ela está gastando horrores. Então ela sempre controlou o dinheiro, né? É verdade. É isso aí. E tem que ser assim, né? Porque lá na frente você não sabe como é que vai ser. Tem que viver a vida? Tem que viver. Mas lá na frente, como é que vai ser, né? Então tem que tomar cuidado realmente. Não vai ser bonitinha a vida inteira também, né? Também. Nem ter. Exatamente. E daí, quem mais? Tem uma outra famosa que também admite ser pão dura. Sabe quem? Marina Rui Barbosa. Esse ano no Instagram ela disse o seguinte, ela falou assim, ó. Trabalho desde os nove anos e hoje, graças, né? As oportunidades e ao meu juízo de não sair gastando loucamente, tenho um patrimônio e me sinto segura. Minha mãe fala que até sou pão dura, devia gastar mais. Mas eu acredito que quem guarda sempre tem. É o equilíbrio, né? Guarda um pouco, gasta um pouco. Porque também guardar tudo, você morre e não aproveitou. Os outros refluem. Tem que ser o equilíbrio. Gasta e guarda. Guarda e gasta. E assim caminha a humanidade, né? Eu tenho uma amiga que dizia assim, quando a gente acostumava viajar juntos, que ela falava assim, ó. Tá na hora de voltar pra casa pra gente trabalhar mais um pouquinho pra poder viajar. Pra poder gastar. É, senão como é que gasta, né? Verdade, verdade. E pra encerrar, tem mais uma nesse top 3 de mãos de vaca. Querem saber? É internacional essa. Os internacionautas não sabem disso, né? Vocês não vão acreditar. Milionária, super famosa, Lady Gaga. Gaga! Dizem que é uma tremenda muquirana. Será, Jasson? Eu acredito. É, ela afirmou que adora um cupom de desconto. Mas quem não gosta, né, gente? Não, claro. E afirmou que quando ela vai comprar roupa, só abre a carteira após pechinchar, pechinchar, pechinchar e conseguir desconto. É, você sabe que às vezes a pessoa acha que porque a pessoa é rica, famosa, tem dinheiro, né? Você vai enfiar preço alto? Não, tem que pechichar mesmo. E aí é o seguinte, né? Tem aquele velho ditado que vale a pena a gente sempre lembrar, né? Que ninguém fica rico gastando como rico. Exatamente. Na verdade, ninguém fica rico gastando como rico. Tem que economizar pra ter depois. Tem que perguntar. Melhor ainda, né? Mas...